A Fundação Cultural de Chapecó está fazendo uma seleção para o Festival Nacional de Teatro, vamos chamar o Felipe Bastos. Vamos, acontece em agosto, mas essa seleção já começou, já está começando os preparativos. Conta pra gente, Felipe, mais sobre essa seleção do Festival de Teatro. É isso aí, Marister. Edital que foi aberto essa semana, inclusive, para selecionar os participantes que vão fazer parte desse festival. Quem traz mais detalhes pra gente é a Roselaine Vinhas, ela que é a presidente da Fundação Cultural aqui de Chapecó. Roselaine, edital aberto, então, para os participantes. Bom dia. Bom dia, sim. Estamos aí com o edital desde segunda-feira, dia 23, até dia 14 de julho, abertas as inscrições para os grupos de teatro, companhias de todo o país, né? Um destaque especial para os nossos grupos aqui de Chapecó, que tem a modalidade de inclusão dos espetáculos locais e que poderão se inscrever ao longo desse período de forma virtual. Essas inscrições, é importante frisar que elas são gratuitas, ou seja, grupos de todo o país podem participar. Inscrições gratuitas, podem participar grupos de todo o país, já temos inscritos, inclusive, nessa semana, assim que abriram as inscrições, já tivemos a grata satisfação de já termos inscritos e temos a oportunidade, assim, de compartilhar um valor de 70 mil reais nesse edital. O festival ocorre de 26 a 30 de agosto, aqui em Chapecó, no nosso Centro de Cultura e Eventos e alguns outros espaços públicos. Quem desejar inscrever-se, pode fazê-lo pelo consulta ou edital pelo www.chapecó.sc.gov.br barra cultura, que é o site da Prefeitura Barra Cultura e na aba editais vai, o primeiro edital que está na lista é o do Festival de Teatro e quem quiser inscrever-se, então, a inscrição é pelo e-mail, né, que está dentro do edital. Importante frisar também que esse festival ficou dois anos parado por causa da pandemia e volta esse ano aí em grande estilo, com certeza, né? É a nossa satisfação poder voltarmos, né, aos palcos do Centro de Cultura e Eventos, os palcos de outros espaços de Chapecó, com esse que vai ser o primeiro grande evento da área cultural do município. Tá certo, então, obrigado a Roselaine. Fica o convite para o pessoal participar, então, né, depois de dois anos parado, um festival aí dessa importância, um festival nacional de teatro, que está confirmado aí para o mês de agosto aqui em Chapecó. A gente volta ao estúdio do SCC Meio Dia.